Fala rapaziada, tudo certo com você? Isso agora, começando a produzir os vídeos já pensando na final, já pensando na atletiva. Então, a partir de agora a gente vai ter vários vídeos especiais falando especificamente sobre essa decisão. Mais uma decisão que o Três Pontos tem orgulho de conseguir cobrir o Atlético. A gente vai falar agora sobre essa volta depois da grande paralisação que o Atlético enfrentou. Hoje já são quatro jogos, então a gente já consegue ter uma noção. Ah, não foi um indício só de um jogo, não foi uma questão apenas numa partida. Então, acho que a gente já consegue mensurar o que melhorou e o que ainda pode melhorar. Porque nem tudo, Mar de Rosas, o Atlético, vem fazendo boas partidas. São pontos que a gente realmente precisa destacar que o Dorival conseguiu dar um jeito, pelo menos aparentemente. E tem outros que realmente estão devendo muito. Então, vamos lá, vamos com calma, vamos tentar argumentar. Lembrando que o Paranáense não é um parâmetro pra nada, mas dá bons indicativos que o Atlético pode render ou precisa melhorar ao longo da temporada. Então, vamos começar. O que tá bom? O que o Atlético realmente melhorou? Então, rapaziada, o que o Atlético melhorou? Separei três pontos pro Venagão no canal pra gente destacar depois dessa paralisação o que a gente vê de novo no Atlético. O que a gente consegue enxergar e elogiar do Atlético. Então, acho que são coisas que a torcida já vem comentando, vocês vêm comentando aqui embaixo, vocês vêm sempre destacando. E é algo que é nítido de perceber. Primeiro de tudo, acho que as laterais são um ponto que a gente precisa destacar. Tanto a direita quanto a esquerda. Parece que chegou um novo rumo pras duas posições. Na lateral direita, o Eric, que me preocupa, teve uma lesão ali, mas o pessoal que cobre o Atlético dia a dia, tá ali mais perto do clube, já falou que não deve ser um desfoca pra final. Mas o Eric, que era o meio campo que ali oscilava, era sempre o primeiro substituído, mostrou vigor físico, mostrou uma potência ali pra fazer o corredor, pra participar do meio, pra participar da pressão. Então, consegue participar de todas as fases do jogo, defende bem, constrói bem e às vezes até ataca bem. Chega na área, chega na linha de fundo, então na lateral direita, que era uma das posições que o Atlético tinha mais dúvida. Vai no mercado, trazer um cara pra ser titular ou pode pensar numa aposta. O Eric chegou, dominou bem. Ainda acho que precisa de um reforço, mesmo entendendo que o Kelvin é um bom lateral direito reserva, mas pelo menos essa preocupação imediata não existe mais. O Eric dominou e dominou muito bem. Grande leitura do técnico Dorival Júnior, que percebeu, cara, esse cara no meio campo não tá rendendo muito. É muito parecido com o Leo Cittadini, que entrega mais que ele. Então, vou deslocar ele um pouquinho aqui e reconfigurar o meio campo, mas isso é assunto pra daqui a pouco. Então, a gente já falou da lateral direita, a lateral esquerda, eu vou me elogiar, tanto o Adriano quanto o Abner. Adriano que teve uma expulsão bem, enfim. Eu vou botar em conta da questão do ritmo. Se fosse no primeiro tempo, acho que o Adriano não seria expulso daquela maneira. Mas o Abner é um jogador que fez uma boa partida contra o Londrina. Entrou muito bem ontem contra o UFC Cascabel. Então, um jogador que vem crescendo, vem mostrando que pode render diferente do ano passado, onde ele realmente não foi bem. No começo do Paraná, isso também não entregou, mas conseguiu resolver situações pessoais que não acabaram tão bem. Que foi a situação do irmão dele, mas agora mostra uma evolução e que pode ser muito útil pro Atlético. São dois laterais mais jovens, como a gente tinha falando, que dão mais possibilidades de transições, que dão mais possibilidades de evolução, de marcação, de perseguição. Então, acho que foi um ponto muito positivo pro Atlético ter encontrado nesses dois jovens. Uma possibilidade de rejuvenescer o setor. Afinal, você tinha Adriano, você tinha Jonathan, você tinha Zivino. Laterais bem mais velhos. E é uma posição que, apesar do Atlético jogar com seus laterais no meio, não ir fazer o fundo toda hora, é uma posição... São duas posições, na lateral esquerda e na lateral direita, que exigem muito vigor físico. Ainda mais depois de uma paralisação tão grande, ainda mais depois de tudo que aconteceu. Então, você ter dois jovens é algo que te dá mais possibilidades. E é isso que eu comemoro. Então, primeiro ponto, laterais. Segundo ponto, vou destacar do protagonismo do Nicão. Por questões óbvias, por questões de permanência. Foi o jogador que conseguiu ficar no Atlético depois que todos os outros companheiros do setor ofensivo saíram. Então, a gente acreditava que esse protagonismo certamente iria para o Nicão. Em um primeiro momento, ele foi bem, era o melhor jogador do time, numa certa regularidade. Não era nada demais. Mas agora, depois da paralisação, cara, vem jogando muita bola, vem sendo realmente o dono do time. Tudo passa por ele. Todas essas fases da construção ofensiva do último terço, vem aparecendo mais para finalizar. Fazendo uma boa dupla com o Marquinhos ali. O Marquinhos, às vezes, cobre ele para ele vir para o meio. Às vezes, ele joga na lateral, ali na ala direita, para o Marquinhos vir para o meio. Então, o Nicão é um dos caras que a gente precisa destacar, assim. Que vem muito bem e vai ser muito importante para toda a temporada do Atlético. É um jogador que é um líder, é uma referência técnica. É um jogador que, hoje a gente pode falar, hoje o Nicão desequilibra. Então, é um daqueles casos que o Atlético pegou, apostou, desenvolveu e deu muito certo. Hoje é um líder, hoje é uma referência. Hoje é um cara que, se os adversários forem enfrentar o Atlético, certamente um dos principais jogadores que ele vai se preocupar é o Nicão. E, se duvidar, é o principal. Então, é um novo Nicão. É um Nicão com mais responsabilidades. Mas é um Nicão que vem cumprindo muito bem essas responsabilidades. Então, é o que eu falo. É um Atlético do Nicão? Não sei. Imagino que seja um Atlético mais do coletivo. Mas, se a gente for alencar a questão de protagonismo, a gente pode dar a faixa para o menino Michael, o protagonista. O melhor ponto que eu vejo do Atlético, depois dessa paralisação, é um bem simples, que se chama entrosamento, uma cara de equipe. Quando você reconstrói um projeto esportivo que perdeu muita gente, muita gente muito boa, como foi o Atlético, você vai sofrer para dar novamente uma cara, para dar entrosamento, questão de movimentos, questões de padrão, questão de você entender onde aquele jogador vai estar num momento tal. Acho que até o sucesso do Atlético em bolas aéreas é fruto de treinamento, é fruto de entrosamento. Então, o Dorival conseguiu tirar percepções muito boas. Por exemplo, a entrada do Marquinhos, numa posição que ele sempre fica muito ativo na partida. O Eric na lateral, como a gente falou. Até o próprio revezamento na lateral esquerda. Antes, o Márcio Azevedo era titular absoluto. Agora, o Dorival vem ganhando mais possibilidades. Então, o Atlético hoje é um time muito melhor do que era no primeiro momento da temporada. Conseguiu consertar questões que não vinham bem, como era a questão do campo, da criação ofensiva, da falta de criatividade. Era um meio campo muito engessado. Isso acabava influenciando no Atlético chegar ao gol. Então, o que eu quero falar para vocês é é o ideal. O Atlético já tem o entrosamento como tinha em 2019, como tinha em 2018. Não. Está longe disso ainda. Mas é muito melhor do que vinha mostrando e mostra o potencial de crescimento. Pô, o Marquinhos Gabriel vem fazendo um papel muito legal ali no meio campo. Deixa ele ali, cara. Não vamos questionar. Porque se a gente for parar para pensar, esses caras precisam de minutagem. Esses caras precisam de sequência. Esses caras precisam jogar juntos a partir do momento que você vai ter poucos dias de treinamento durante toda a temporada. Porque vai ser jogo quarta-domingo, quarta-domingo, durante toda a temporada. A gente vê esse ritmo intenso de jogo no Campeonato Paranaense. Mas o Campeonato Brasileiro vai ser assim, Copa do Brasil e Libertadores. Então, o jogo é muito importante para esses caras desenvolverem melhor esse entrosamento que é algo que já vem acontecendo de maneira bem natural. Então, elogio muito essa nova construção de equipe e a gente já começa a entender o jogo posicional do Atlético, como o Atlético se comporta, como o Atlético ataca, como o Atlético se defende. Esse 4-1-4-1 que várias vezes tem muitas variações, principalmente na fase ofensiva, quando o Nicão encosta no Bisoli, quando o Marquinhos abre, quando o Cittadini entra na área. Então, a gente já vê um time com muitas possibilidades. A gente olha para o banco e fala, pô, dá para entrar um Jajá, dá para entrar um Canizinho, dá para entrar um Pedrinho, dá para entrar um Clicha. Então, mesmo esse time titular pegando o Canizinho, esse time titular pegando um formato, a gente olha para o banco e vê, pô, se esses caras não remberem, tem gente que pode entregar muito bem. Então, já vejo o Atlético como uma nova cara. O Atlético como uma cara, né? Porque o time do começo do ano, o time do começo da Libertadores, Paranaense e Supercopa, foi um time que eu não vinha muito em identidade, mas era pelo período curto de trabalho, era pelo momento de reestruturação do clube. Quanto mais tempo o Dorival de Berra, a tendência é que esse trabalho melhore, é que essa construção de equipe melhore. Então, a gente já falou dos pontos positivos, o que vem dando certo. Agora, a gente vai falar o que pode melhorar. O Atlético tem algo que realmente não vem dando bom? A gente sabe que tem, mas vamos falar disso agora. Então, rapaziada, foram três pontos positivos. Agora, a gente vai falar três pontos que eu acho que o Atlético realmente precisa melhorar. E o primeiro é jogar melhor fora de casa. O Atlético fez duas partidas muito boas na arena, mas fora de casa foram dois empates. Óbvio que existem contextos que a gente pode botar na mesa. Caramba! Era um jogo que o Atlético estava voltando depois de quatro meses, num gramado muito ruim, onde não conseguiu ter sequência, mesmo sendo muito melhor que o adversário. Beleza, isso realmente aconteceu. E depois, o Atlético tinha feito 5x1 no primeiro jogo, estava muito tranquilo, testes que não deram certo, também isso aconteceu. Mas mesmo assim, é o que eu falo, existem melhores e melhores. O Atlético fora de casa precisa melhorar comportamento, agressividade, maneira de se jogar. Porque o Atlético na arena é um, o Atlético fora de casa é outro. Então, precisa existir uma sincronia maior. Parte daquilo que a gente falou de criar uma formação, uma identidade, de equipe, mas ainda acho que fora de casa o Atlético está devendo, não vem entregando tudo o que pode. Porque, beleza, você vai jogar pior fora de casa, é natural, você não conhece tão bem o estádio, você não conhece tão bem a rotina ali, de tudo o que você vai passar, mas você precisa entregar pelo menos um futebol parecido, e o futebol que o Atlético vem entregando fora de casa é bem abaixo. Então, numa decisão, onde você vai ter dois jogos de muita disputa, de muito enfrentamento, é legal você conseguir, pelo menos, manter 60, 70% do nível que você vem jogando em casa, que é um nível muito bom. Mas agora, no jogo no Couto, que é um estádio de série, é um estádio mais parecido que o Atlético vai enfrentar ao longo da temporada, a tendência é manter uma regularidade maior, porque não adianta você meter 5 em casa e não jogar bem fora. É um time que esconde um nível técnico maior em relação ao Atlético. agora é um time mais equilibrado. Se o Atlético vai conseguir meter 5 gols dentro de casa, então a partida fora de casa ganha mais importância ainda. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto, da maneira positiva, a gente já não joga. Então, agora a gente vai falar do outro ponto do Atlético, que é o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo é um jogador que não vem conseguindo entregar o que se espera dele. E o que se espera dele? Pelo menos da sequência jornada. Tudo que passa pelo Carlos Eduardo, acaba. E você acaba tendo que reconstruir tudo do início, porque o Atlético perde a bola, o adversário vai lá e ataca, o Atlético tem que roubar a bola quando não oferece jogadas de perigo e começar a construção ofensiva toda de novo. Então, isso vem atrapalhando muito. O Carlos Eduardo não precisa ser o jogador do drible, não precisa ser um jogador que a gente entende a posição que o Carlos Eduardo joga é de muito ritmo. É de você ir enfrentar, ter sua bola roubada, ir enfrentar, ter um drible passado, conseguir um cruzamento, conseguir uma finalização. Mas o índice de erro da posição já é alto. Só que do Carlos Eduardo é um índice de erro absoluto. Então, o que eu quero passar para vocês é ele está mal, ele pode melhorar, porque é um bom jogador, acho um jogador interessante, mas é isso. Precisa melhorar muito, porque vem atrapalhando não só a ponta esquerda, quem dera se fosse só a ponta esquerda prejudicando, mas todo o mecanismo do Atlético, esse mecanismo de permanecer mais com a bola, esse mecanismo, de tentar achar os passos através da posse de bola, não sendo muito prejudicada por ele. Além de perder a possibilidade de ter um ponto esquerdo mais agressivo, além da possibilidade de ter um ponto esquerdo do drible, de quebrar uma linha com uma jogada individual, algo que eu acho que, por exemplo, já já pode oferecer. E se o Adriano tivesse em condições de jogo depois daquela expulsão bem boba de ontem, acho que era um jogador que poderia ser escalado ali também para dar sequência nos lances, para conseguir fazer uma troca de passes melhor desenvolvida. Para a questão dos encaixes, o Atlético joga com trilhos no setor ofensivo. Você tem um usuário centralizado, mas na esquerda é um trio. O lateral esquerdo, na final, vai ser o Ábila, o Carlos Eduardo e o Cittadini, na direita é Marquinhos, é Nicão e Eric. Então, quando você prejudica muito o seu trio, os encaixes não vão certo e a jogada não consegue ser desenvolvida. e o Carlos Eduardo vem fazendo isso. Então, Cadu, vamos melhorar porque isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para todo o time. E agora, acho que a grande questão para a gente falar o que o Atlético mais precisa melhorar. Substituições. Quando o Dorival chama qualquer jogador no banco, não vem dando certo. Não vou falar todas, acho que o Jajá fez uma partida regular ali, você teve o Ábila entrando bem, o Adriano entrando bem, mas o Bruno Leite vem entregando muito pouco, mas você tem uma insistência ali pelo lútil que a gente não entende muito porque, Jonathan, enfim, acho que o Atlético precisa melhorar muito nessas questões das substituições. Por quê? Para que servem as substituições no jogo? Para consertar, para tentar melhorar uma situação que não vem dando certo ao longo da partida. Então, são estratégias que precisam ser melhor definidas. Não estou falando que o Dorival não define bem, até porque o Dorival entende muito mais de futebol do que eu, isso é um fato. Mas o que eu quero falar para vocês é não vem surtindo efeito ao longo do jogo. O Atlético não bota o jogador e automaticamente melhora. E não tem uma melhora gradativa na determinada posição. Isso não vem acontecendo. Então, o que eu venho insistindo é, vamos trazer essas substituições para o Atlético, vamos fazer isso algo positivo. Vamos tentar conseguir mudar o jogo ou melhorar o setor ou melhorar uma função através do banco de reservas que a gente sabe que tem boas peças. Cristian, Canezinho, Pedrinho, Jajá, o próprio Vitinho. A gente tem o Abner entrando numa final que é um jogador que é considerado reserva. Então, é um bom banco, o Atlético tem um bom elenco, a gente pode confiar nesses jovens jogadores. Mas precisa entender com o texto, entender melhor por que o Dorival veio optando por Bruno Leite, por que o Dorival veio optando por Lúcio, por que o Dorival veio optando por jogadores que entregaram muito menos que jogadores que já entregaram muito mais, que é a questão de Pedrinho, que é a questão de Jajá, que é a questão de Canezinho. Então, acho que essa questão das substituições é algo que o Atlético pode melhorar e melhorar muito. Mas são esses os meus três pontos positivos, são esses meus três pontos negativos. Acho que o Atlético chega na melhor fase da temporada para encarar numa final, conseguiu cumprir tudo aquilo que se esperava dele no Campeonato Paranense, que era simplesmente cumprir o seu favoritismo. Chegou numa final, é favorito, não significa absolutamente nada, não significa que vai ser campeão, só significa que tem mais condições de vencer o Coritiba do que o Coritiba tem mais condições de vencer o Atlético, mas como o poeta fala, clássico é clássico e vice-versa, então vamos esperar essa final. Se você discorda dos pontos, comenta aqui, se você concorda com os pontos que eu levantei, comenta aqui, se inscreva no canal, o canal voltou a crescer de maneira muito positiva, batemos 7.400 inscritos, já subiu mais um pouquinho, então conto com vocês para a gente chegar a 10 mil, 20 mil, 30 mil, e é isso rapaziada, essa semana de final, a gente está nervoso aqui produzindo vídeos, vamos tentar produzir a maior quantidade de vídeos, a maior quantidade de conteúdo para vocês, porque a gente gosta muito de final, o Atlético, pelo menos, gosta muito também, porque está acostumado e está virando rotina pelo menos umas duas, três finais de temporada, beleza rapaziada? tamo junto, é isso.